Deixa eu te falar, então eu tô aqui no canal do YouTube e no YouTube Studio, né, que você entra aqui no cantinho aqui no YouTube Studio, aí você vem em conteúdo e aí aqui tá os nossos vídeos, tem essa separação aqui entre envios e ao vivo, né, envios é o vídeo que você coloca lá ao vivo, que é ao vivo. E aí, quando você passa aqui em cima, vai aparecer essas opções, deixa eu ver aqui se... Eu acho que, por exemplo, né, pra os vídeos de envio que a gente tem colocado aqui, a grande maioria que é saltim, geração sal, o que a gente vai precisar pra eles, basicamente, é organizar em playlist. Então, eu não sei se eles estão em playlist, mas aí a ideia é você vir aqui marcando, por exemplo, saltim, saltim, e saltim, enfim, todos esses aqui e ir marcando, né, e aí você vem aqui adicionar a playlist, Ah, tá, tá aqui já, então beleza. Então, eles já estão lá. Se fosse o caso de não ter a playlist, você vem aqui criar nova playlist e tal, e o mesmo processo para o Geração Sal. E aí, aqui, no ao vivo, você fazer esse processo com os vídeos das séries, quarta e domingo, né, então, às vezes você vai ter que fazer separadamente esse processo, por página, então, você pode olhar aqui pelo título, mas só pra você saber, assim, o que não for de série, que tem essa capinha específica, dos antigos, que já tem capa pronta, com a foto do pregador, é, o vermelhinho é de domingo, e preto e branco é quarta. Então, você vai colocar em culto de domingo, em culto de quarta, e na série que for correspondente, também. Então, esses aqui, eu acho que já tem uma playlist pra eles. Acho que a última playlist de série que a gente fez foi essa aqui do culto de quarto da série O Plano, esses azulzinhos aqui. Então, eu acho que daqui pra frente, que eu tô aqui, ó, em... Essa página aqui, que ele vai mostrando 30 de cada vez, dessa página aqui de agosto, setembro do ano passado, não tá organizado nas playlists, e aí, pra gente organizar. E aí, a outra coisa a se fazer, eu acho que aqui, aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o último culto que não é de série, que ele tá do nome certo. É, porque é o seguinte, a gente coloca o nome lá pra quando o vídeo vai pro ar, e depois a gente muda quando esse vídeo é consolidado, né, que ele deixa de ser a live e passa a ser o vídeo daquele culto, daquela pregação. Então, esse aqui é o padrão, ó, vou abrir aqui, tem essa opção aqui, se você for mudar só o título, tem uma opção aqui mais simples do que você, porque, por exemplo, o jeito normal é você clicar aqui em detalhes, aí ele vai abrir a página do vídeo, e aí você consegue editar aqui o título e tudo que diz respeito. você pode entrar aqui, colocar a playlist também, mudar a capa, tudo aqui, mas é menos eficiente, né. Então, se você for mudar só a playlist, você pode usar essa questão de marcar as caixinhas, se você for mudar só o título, você vem aqui, ó, nos três pontinhos, e editar título e descrição, que ele vai aparecer rapidinho aqui, só o título e a descrição do vídeo, e você pode editar. E aí, aqui, ó, por exemplo, eu abri esse vídeo aqui do André, completem minha alegria. Esse aqui é o padrão quando ela vai para o ar, porque a gente não sabe o título da mensagem ainda. Aí, quando a mensagem, depois que ela já está pronta, e a gente já sabe qual é o título, já pôs a capa bonitinho, aí a gente vai colocar aqui no título o nome da mensagem, completem a minha alegria. Vai colocar o nome do caboclo, André Calçada, e deixar essas informações aqui no final, do culto de tal, tarará. E a gente usa, depois eu tenho que ver como é que aí no Windows, como separador, a gente usa essa bolinha, ou então você entra em um aí, antes, copia ela e vai usando para os outros. Aí, a gente não edita a descrição, é só o título. E aí, beleza. Então, vai ficar mais fácil das pessoas acharem aqui pelo título. Quando é série, deixa eu ver se eu acho um de série aqui para frente, porque vai ser esse aqui o padrão, né? Ao invés de, porque aqui, como não era série, a gente veio e colocou direto o nome da mensagem. Quando é série, a gente coloca o nome da série antes do nome da mensagem. Então, basicamente, essa é a diferença. Deixa eu achar um aqui. É, vai ser a alegria de ser... Na verdade, já deveria ter o nome da série, mesmo no vídeo padrão, antes do... Do curso, porque a série a gente já sabe. Então, até quando você for gerar os próximos links... Ah, eu criei errado. Você pode colocar aqui já... Como é que é? Alegria, filhos, na verdade. E aí, você coloca a hashtag e o número do episódio. Então, esse aqui é o 01. E aí, depois a bolinha, culto de domingo... Então, esse aqui antes. Depois, entre o nome da série e o número do episódio, você vai colocar o título da mensagem e o nome do pregador. Aí, você vai ver que, às vezes, não cabe. A gente tem 100 caracteres de limite, né? Então, por exemplo, quando não couber, essa informação culto de domingo, ela é dispensável. Você pode cortar ela e deixar o resto da informação. Vai depender aí de se vai caber ou não. E aí, então, aqui... Alegria, filhos, na verdade, se não me engano, foi o Marcão. E o primeiro foi Alegria de Ser Pai. Então, o título aqui... Alegria de Ser Pai... Marcos... Rocha. Aí, extrapolou, ó. Tá vendo? Deu 110 caracteres. Deixa eu cortar aqui só a palavra culto de. Esse dá. Ainda não deu. Vou tirar esse separador, então. Aí, deu. Domingo, 7 do 2. Tá? Então, a gente vai... Na verdade, eu acho que eu vou manter aqui, ó. Posso cortar esse zero aqui, ó. Ficou 101. Vou cortar o zero. É, preciso desse zero, né? Beleza, é isso. Vamos lá. Obrigado.